A diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos reconheceu nesta segunda-feira que a agência fracassou em sua missão de evitar a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump durante uma audiência perante o Congresso. A missão solene do Serviço Secreto é proteger os líderes da nossa nação. Em 13 de julho, falhamos. Como diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, assumo total responsabilidade por qualquer falha na segurança da nossa agência. A diretora acrescentou que a tentativa de assassinato contra Trump em 13 de julho, que resultou em um ferimento leve na orelha, foi a mais significativa falha operacional do Serviço Secreto em décadas. As declarações foram feitas diante de um comitê da Câmara dos Representantes, em meio a críticas por possíveis erros e apelos pela renúncia da diretora. O agressor Thomas Matthew Crookes, de 20 anos, atirou contra Trump com um fuzil tipo AR minutos depois que o ex-presidente republicano e candidato à presidência começou a discursar durante um comício em Butler, na Pensilvânia. Crookes foi morto por um atirador do Serviço Secreto, 26 segundos depois de disparar oito vezes. A investigação determinou que o jovem agiu sozinho e sem nenhuma motivação ideológica ou política forte. Um bombeiro de 50 anos morreu baleado e dois simpatizantes de Trump ficaram gravemente feridos.